Hey Pandas! Seja o vídeo de mais um vídeo. E no vídeo de hoje galera, eu estou aqui nesse parque, né? E hoje eu estou aqui junto com a Vika! Cheguei! Brotou! E hoje a gente está aqui no... Como é que é o nome desse parque que eu ainda não entendi? Wonderland. Wonderland. É fácil, né? Difícil. E, gente, eu não sei por que está bugado aqui, mas a gente... Somos nubes. Somos nubes! Somos nubes. Então, vamos lá. Eu sei que tem uma montanha-russa para cá, né? Então, né? Pode. Tipo, ela se mutou por um segundo. Ok, cadê você? Veia! Estou aqui. E, gente, se vocês querem mais vídeo com a Vika, comente aí embaixo e deixe muito like pandástico. E ela se mutou ou não? Está viva? Não estou viva! Ah, tá. E, gente, esse parque é muito bugado, sério. Ontem nós gravamos... Toda aqui é bugado, obrigado. Ontem nós gravamos, só que eu perdi a gravação por causa daqui e gravador. Então, né? Ok, vamos lá, vamos lá. Cadê eu montei a russa? Vou dar rejeito. Está aqui já. As nubes no parque. Vamos fazer nubes. Uh, eu vou aqui. 3, 2, 1 e... Fui! Deixa a menina! Deixa a menina! A menina está olhando. Ah, ela veio. Ai, que devagar. Eu montei a russa, né? Está meio bugado. Acho que bugou. Aquela menina que bugou. Ai, meu Deus. Ela está gorda demais. Ah, eu não sei onde é que é isso. Ah, tá. Vamos nessa montanha russa aqui. É muito top. Topper. Olha, está vendo essa roxa aqui? Pessoal, acho que está meio bugado esse parque inteiro aqui. Tanto que a gente é nub. Tá. O que é isso? O que temos aqui? Vamos nesse aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui é muito legal. Vem cá. Nós pula a árvore. Nós pula cerca, né? Porque nós é nós. Cadê você? Que excelência. Alguma coisa. Agora cheguei. Vamos nesse lado aqui que é mais legal. É mais emocionante. Meu Deus, o brinquedo está solto. Rasgou, morreu. Eu morri. Tá, eu deixo dar um zoom aqui. E vou apertar. E... 3, 2, 1... Misericórdia saiu. Jesus. Quase saiu do negócio, sério. Quase saiu voando. E eu estou vendo que tem um escorregador ali perto. Alguma coisa do tipo. Eu só estou olhando morrer. Quem vai? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui eu vi um negócio. Eu não sei se é um escorregador. Ou o que. Ih, vamos lá. Ah, deixa eu ver. Vou clicar no room, né? Olha, aqui tem um negócio. Eu não sei o que é isso. Só uma montanha russa aqui. Parece alguma coisa de água. Porque tipo... Ai, aqueles brinquedos de água. Vem cá. Sabe aqueles que tu... É tipo um parque aquático aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô aqui, ó. Eu não tô correndo. Nossa, tá dando um lag, 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 lag. E você já deve estar deixando seu like, 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 like. Eu vou na frente. Ah, tem dois lugares. Vamos lá. Tem hora que não esteja bugado. Dois. Que legal. Bugado. Começou aqui da hora. Tá, ok. Mas tá andando. E nós vamos... Eu já fui nesse brinquedo. E eu não sei se eu vou ir. Gente, eu vou no Beto Carreiro. E tem um brinquedo desses. Só que acho que eu não vou. Tô chique. Você vai no Beto Carreiro. Eu só não sei se eu vou ir. Porque esse aqui. Porque molha, né? Tipo, né? Tá frio. Mas não dá certo. Nossa, olha que legal. Vamos subir a rampa. Uh! Subindo a... Não. Eu preciso cantar uma música quando ele for descer. Ai, meu Deus. Eu tô com triste. Tu sabe que música que eu vou cantar? Não. Ó, nessa ali eu vou cantar. Ó. Pode cantar. Calma. Eu tenho que ser na ladeira, né? Descendo a ladeira do meu coração. Você disse, então. Eu disse, paixão. Tá. Melhor que cantora. 2017. Ok, peraí. Eu podia cantar. Saber livro que foi. Tá. Agora, acho que a subida é maior que... Não, ou não. Não sei. Mas, mas não. O pé não foi muito lento, né? Oxi. Caí. Bem feito, né? Foi boa a sério. Cheguei. Houve um acidente aqui. Olha lá. Ela na esteira. Cheguei. Oxi. Como dar uma volta no brinquedo e depois voltar. Meu Deus. Olha essa montanha russa de madeira aqui. Que top. Que topper. Oh, tem uma coisa... Um dia assim de novo, tá? Acho que não vai dar certo. Você não vai dar tempo. E eu vou cantar de novo quando descer a próxima ladeira. Eu também vou cantar. É uma noob mesmo. É uma noob. Nossa. Não posso falar nada. Que nem so... Ai, somos noobs. Ah, podia ser assim. Todas as sobras dos estes. É mais bonitinha. Combina mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A lua tá lá embaixo. Uou! Morri. Não deu tempo nem de eu cantar. Você não sei. Eu tô aqui, ó. Longe. É lá na... Deixei. Lá na entrada do brinquedo. E eu quero ir naquele brinquedo ali que tem umas escadinhas. Então... Ai, deixa eu sair disso aqui que tá me querendo. Vamos. Cheguei. Isso aqui é muito perigoso. É transparente. Tudo bom. Ah, não. Uh, se eu tivesse um barquinho ainda dava tempo. Tá, vem cá. Olha o que que seria isso. Isso aqui é um tobogã mesmo? É isso que eu estou pensando. Tem uma roda gigante ali. Calma aí, gente. Não tem informação. Vem tá falando uma coisa que você tá aqui. Ah, oi. Ah, não entendi. Eu tô passando aqui. Ah, tentou. Então, o que que eu tô fazendo isso aqui? Ah, entendi. Ah, tá. Ah, tá. Gente, eu vou dar um corte pra chegar lá em cima e eu já volto com vocês. Gente, voltamos. Nós não fomos naquele brinquedo que... Eu tava entrevistado e tudo mais. Duas vezes. E nós viemos comer porque nós é nóis. Oh, oh, franfila. Franfila, parece o nome. Franfila. Franfila. Não dá de comer. Até que eu tô clicando no um. Oh, burra. Ah, é? Eu também tava. Vou comer uns hambúrguer. Vou comer um barco pra fritar. Eu vou comer em cima da casinha. Brincadeira. Não dá nada. Ah, chegou. Oh, aquela pessoa ali. Não tá de noob. Noob. Você é noob também. Nem vem. Tá. Ah, vamos naquela montanha-russa que eu estou andando lá. Mas... Desculpa. Foi aqui. Tá. Me siga. Me siga. Ih, eu já volto com vocês agora. Voltamos. Já estamos aqui nessa montanha-russa. Sensacional. Olha que bonita. Vamos dar play? Eu vou ficar em primeira pessoa. Ih, tu já deu play. Só rápida. Eu tô na câmera do... Da montanha-russa. Quaster cam. Ai, que legal. Tá meio aburrugadinha, assim. Não, não se pegue. Deixa eu ver. Onde a gente chega, afinal, se... Uma hora passada. Nós estamos no começo. Galera, eu já volto com vocês. Acho que... Gente, acho que agora vai. Acho que agora vai. Tô botando fé. Não tô. Tô com fome mesmo. Ah, velho. Não pega. Parque bugado. Nobs no parque bugado. Nossa. Meu Deus. Isso aqui tá bugando muito. Misericórdia. Eu não consigo... Eu tô presa. Ok. O que foi? Cadê você? Sumiu? Sou de você. Brotou. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal da Vika. Que vai estar aí na descrição. Eu acho, né? Pode. Eu vou brigar a se colocar. Oi. 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 Tudo bom? E, gente. Deixe o like aí, né? Se inscreva no canal. Que estamos chegando a 400 inscritos. Né? E tudo mais. E tudo mais. E tudo mais. E eu não sei o que falar. E, gente. Se não tiver vídeo quinta. Não sei quando é que eu vou postar isso. Mas, provavelmente, na quarta. Porque, sei lá. Não sei. Eu vou viajar e tudo mais. Então, né? Eu acho que não tem mais nada pra pedir, né? Um super like aí, né? Um super like pendástico. Um like pendástico. Poder vida. Poder vida. Ainda mais na pontaixa. Se vocês querem mais vídeo com a Vika aí também, comentem. Um beijo pra todos e... Bye. Tchau. 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 Tchau.